E o aplicativo de hoje é esse aqui, um aplicativo que eu já estou usando há alguns dias, que está com uma nota bem legal lá na Google Play e eu já vou fazer um saque dele hoje nesse vídeo para a gente ver juntos se ele está pagando. Então eu já vou direto fazer esse saque, eu testei ele por bem pouco tempo e já consigo fazer um saque. Eu já tenho 20 mil moedas, então eu vou vir aqui em recompensas e eu vou clicar em retirar. O primeiro saque para quem está começando no aplicativo é de 2 reais com 20 mil moedas, o que é bem fácil pessoal, bem fácil de chegar mesmo. E depois tem saque de 5 reais com 50 mil moedas, 10 reais com 100 mil moedas e assim por diante. Então eu vou clicar aqui em Pix de 2 reais, o pagamento é via Pix. Abriu a tela do KYC, observação, precisamos dessas informações para garantir a segurança da sua conta. Preencha corretamente. Então a gente vai preencher o nome, o telefone com DDD e o e-mail. E atenção, após a conclusão do primeiro saque, a conta não poderá ser alterada. Por favor, tenha cautela. Vou preencher então os dados que eles pedem. Depois de preenchido, eu clico em retirar e vai abrir a tela de retirada. E aqui tem as opções de retirada via Pix. A gente pode retirar pelo Pix e-mail, telefone, chave aleatória ou então CPF. Eu vou retirar pela chave do meu CPF e aí é só colocar o CPF, conferir se está tudo certo e clicar em retirar. Enviado com sucesso. Diminuiu o meu saldo. E agora eu quero saber se eu vou receber esse valor e vocês também querem saber, então não saiam daí. Acabei de fazer esse saque e daqui a pouquinho já vou mostrar para vocês se eu recebi realmente na minha conta via Pix. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês como usar o aplicativo para ganhar essas moedas e poder fazer o saque via Pix. Então a primeira coisa que você vai fazer vai ser clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado para baixar o aplicativo e instalar no seu celular. Quando você clicar, vai abrir essa página da web e aí você vai clicar aqui em baixar. Vai vir para Google Play e aqui na Google Play você só vai instalar no seu celular e depois abrir. O meu já está instalado, então eu vou só abrir. E aí vai aparecer a tela inicial do aplicativo. Percebam que aqui tem vários aplicativos que eles estão sugerindo para você usar, para você jogar, para você instalar no seu celular. Alguns você não vai ter que instalar no celular e outros sim. Eu aconselho a você a não baixar esses aqui, como esse aqui que tem um valor muito alto de moedas, mas apesar da recompensa ser alta, não vale muito a pena porque você vai ter que fazer alguns aportes aqui no aplicativo. Esse outro é a mesma coisa, porque você vai ter que recarregar o aplicativo, então não vale a pena na minha opinião. Mas tem esses aqui, que são divertidos e que você não tem que instalar no seu celular. É só clicar aqui, jogar o joguinho e ganhar as moedas. Eu acho esses bem mais interessantes. Tem muitas sugestões de aplicativos aqui para você usar, mas é claro que aí você vai analisando quais que servem mais para você ou não. Mas eu aconselho muito mais você a jogar os joguinhos que não tem que instalar no celular, como esse aqui, o Bubble Shooter Plus. Você vai ganhar 300 moedas ou mais jogando ele. É só clicar aqui. Vejam que tem várias opções de jogos além desse. E a gente clica no Play para começar. E aí você vai ganhar moedas apenas jogando esse joguinho. Vejam aqui do lado que tem um círculo que vai se fechando e cada vez que ele se fecha, você ganha uma quantidade de moedas. Vou jogar uma vez para vocês verem. É um passatempo, você se diverte e ainda ganha dinheiro. É um joguinho super simples, né pessoal? Claro que eu estou aqui falando com vocês jogando, então eu não vou me dar muito bem. Mas vocês já entenderam. Vejam que o círculo está se fechando e quando ele se fechar eu vou ganhar uma quantidade de moedas. Se fechou, ó, ganhei 100 moedas. E é assim pessoal, eu não vou ficar jogando aqui porque vai levar muito tempo. Depois você vem e clica aqui e depois clica em sair. Viram? As 100 moedas vieram para o meu saldo. Então essa é a principal forma de ganhar moedas aqui no aplicativo. Mas tem outras formas. Aqui em cima tem os jogos todos, né? Que são os jogos de jogar online, como esse que eu joguei agora há pouco. Que foi esse aqui. É um ícone de atalho para os jogos que não tem que baixar. Não fica mais fácil de escolher. Aqui é o meu nível atual. Eu estou no nível 1. Aqui embaixo estão os apps que você instalou para testar. Eu não estou com nenhum em andamento. E tem um concluído aqui. E clicando aqui em recompensas é onde a gente faz o saque como eu mostrei para vocês. Eu estou com 1.370 moedas, que dá mais ou menos 14 centavos. Eu não convidei ninguém ainda no aplicativo, mas tem essa opção. Já vou mostrar para vocês. Tem um sorteio diário. Está aqui, ó. Onde você pode ganhar moedas. Mas para isso você tem que cumprir algumas tarefas para poder rodar esse slot, essa roleta. Tem as missões diárias. Aqui, ó. Jogar 5 minutos, um joguinho online desses. Então se eu ficar 5 minutos jogando um desses joguinhos que eu mostrei para vocês agora. Eu ganho 500 moedas. Tudo isso ajuda a subir o nosso saldo, né, pessoal? E se você quiser convidar amigos para alavancar os ganhos, é só vir aqui em convidar amigos. E vai ter a opção para você compartilhar o seu link. Ganhe 1 real por cada pessoa que você convidar. Aqui tem todas as regras, ó, pessoal. Leiam, explorem direitinho para vocês entenderem como funciona. Compartilhe o seu link com seus amigos. Amigos baixam os apps por meio do seu link. Seus amigos concluem qualquer missão. Ou seja, seus amigos têm que concluir uma missão. Não é só a pessoa baixar o aplicativo através do seu link ou colocar o seu código para você ganhar. Ela precisa completar pelo menos uma tarefa. E por último, nas opções de saque, como vocês já viram comigo, tem opções de 5 reais, de 10 e assim por diante. Via Pix, a primeira opção, o primeiro saque que você que está assistindo o vídeo vai conseguir fazer e rapidamente é o de 2 reais, que foi o saque que eu fiz. Então agora a gente vai saber se eu recebi mesmo ou não aqueles 2 reais que eu saquei no começo do vídeo. Vou clicar aqui e vejam que já foi concluído. Agora eu vou mostrar para vocês lá na minha conta do Nubank. E está aqui pessoal, recebi na mesma hora que eu fiz o saque os 2 reais via Pix pela PagSmile. Recebi aqui direitinho no dia 4 de 3 de 2024. Muito bacana né pessoal, recebi o pagamento desses 2 reais sem nenhum desconto. Então o aplicativo Gold Pool está pagando. Agora é com você que está assistindo. Se você gostou do aplicativo, o link está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Eu gostei da dica para eu saber se você assistiu o vídeo até o final. Deixa aqui para eu saber e também dá o teu like aí para fortalecer o canal. Já se inscreve aqui e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Um super abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e vamos todos juntos prosperar na web. Valeu!